Muito obrigada, professor. Eu acredito que a senhora Wu gostaria de participar também, com certeza. Se eu tivesse esse dinheiro a um comigo, basicamente com as questões levantadas, para lidar com a questão de energia sustentável para todos, eu provavelmente iria gastar esse dinheiro em algumas coisas. Primeiro, a produção de energia, que já foi mencionada aqui várias vezes. Ao invés de apenas eliminar os subsídios para combustível fóssil, eu diria redirecionar cada vez mais na direção de energias alternativas. Nuclear poderia até ser incluída aqui, portanto, essa é uma grande parte da solução. A segunda parte é, sim, nós produzimos uma energia de baixo carbono. Como que vamos entregar essa energia? Como vamos fazer o fornecimento? Que tipo de infraestrutura vai ser construída para as pessoas que precisam dessa energia? Portanto, infraestrutura seria a segunda parte. E a energia limpa, eu acho que, nas economias emergentes, eu acho que é um processo de organização, urbanização. A estrutura urbana se torna cada vez mais importante. É um problema, mas, ao mesmo tempo, uma solução para atingir a eficiência energética necessária. A terceira parte seria investimento em pessoas. Eu acho que, no final das contas, somos nós que fazemos a diferença. Nós somos os consumidores de energia. Como nós consumimos, como nós entendemos a energia, é muito importante. Eu acho que, nesse sentido, algumas coisas são importantes. Como tomadores de decisão, especialmente em países em desenvolvimento, temos que entender que tipo de políticas podemos montar que poderão realmente levar adiante essas mudanças. E a capacitação para os países em desenvolvimento, para aqueles que vão tomar as decisões em termos nacionais, locais, isso se torna cada vez mais importante. Portanto, eu investiria na educação dos consumidores, o que pode ser refletido nas dez recomendações até um certo ponto. É uma mudança comportamental. Temos que mudar como nós consumimos, como nós entendemos as questões. E também entendermos que nós somos a principal fonte da demanda. Portanto, eu acho que a educação das pessoas é muito importante. E, por último, para questões de energia, a tecnologia é essencial. Mais uma vez, do ponto de vista internacional, no debate todo tecnológico, cada vez é mais difícil entender. Nós temos que desmistificar a energia. Não é que as tecnologias mais avançadas no mundo estralizado podem ser transferidas para os países menos desenvolvidos e resolverão o problema. Não é assim. Não é tão simples assim. Portanto, temos que ter um melhor entendimento em relação a que tipo de tecnologia, que tipo de solução será realmente necessária em termos locais, em diferentes partes do mundo. Com base nisso, nós temos que entender qual é a melhor tecnologia e a melhor solução para fazer isso. Portanto, não é uma questão apenas de transferir tecnologia, mas também é muito importante fazer uma capacitação local para que as pessoas locais possam, não apenas para instalar um painel solar ou uma turbina eólica, não, os residentes locais têm que ter a capacidade de gerenciar e fazer a manutenção, seja lá qual for a fonte, renovável. Portanto, o investimento nisso será muito importante. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Sheila, por favor, eu gostaria de passar a palavra para o público. Você terá uma chance de falar de novo. Depois que nós tivermos, eu espero, uma sessão de perguntas e respostas produtiva. Então, votarão, decidirão sobre a segunda recomendação. Então, nós retomaremos no painel a discussão, vamos fazer um rápido resumo e então o painel elegerá uma terceira recomendação. Agora, fazendo um resumo rápido daquilo que ouvimos, parece que ficou bem claro que a maior parte dos panelistas ou estão preocupados com energia renovável, que tem que ser mais sustentável, ou estão mais preocupados com acesso. Ou seja, quando não existe energia, ela tem que ser fornecida. Agora, vejo que há muitas pessoas aí gritando, pedindo pela palavra. Então, por favor, rapidamente digam quem são. O comentário tem que ser claro, objetivo e rápido. E se a pergunta tem que ser bem clara também, sucinta e objetiva. Espero que os microfones estejam chegando. Alô? Tenho uma pergunta a fazer, porque nós estamos aqui. Há diferentes definições no que diz respeito à sustentabilidade. Huan Yi diz diferentes coisas com relação ao alimento. As ONGs têm opiniões diferentes, as pessoas que vivem aqui e estão aqui para falar disso, têm diferentes opiniões. Cada pessoa tem sua própria ideia. Eu gostaria de uma definição sobre o que é sustentabilidade. Pode falar rapidamente. Em português pode ser, em inglês não importa, mas o ponto tem que ser rápido. Eu queria uma definição sobre sustentabilidade, só uma, porque acho que se houvesse uma frase que pudesse descrever sustentabilidade, então nós poderíamos caminhar no mesmo rumo. Um por um, um por um, podem falar uma frase, dizer uma frase. Obrigada, obrigada. Temos muitas perguntas, por favor. Isso será anotado. Agora mais duas ou três perguntas e depois vamos retornar ao painel. Eu sou da WWF. Um dos benefícios desse diálogo e desse debate aqui é justamente que nós... A ideia é que nós possamos sair daqui com a ideia sobre energias renováveis para todos. E há uma ideia sobre a ideia sobre a energia renovável. Uma visão no título, trazer acesso, trazer desenvolvimento econômico e aspectos ambientais também, todos reunidos. Temos que lembrar que sempre que falarmos de energia, a energia renovável não é sinônimo de energia sustentável. Nas recomendações, muitos dos comentários, a partir da dinâmica, com base na dinâmica dos outros dias, gostaria de saber se podemos... Acrescentar água às recomendações existentes. A partir de outros debates e outros diálogos, isso foi possível. Também em termos de acesso, em termos de prazos, será que podemos trazer alguma novidade, algum acréscimo a essas recomendações? Mas, se não no título, pelo menos na narrativa por trás dos tópicos, ao falarem de energia para todos, temos que estabelecer um prazo. Quando falamos de investimentos em energia renovável, deveríamos ter um prazo para isso também. E a minha pergunta é, em termos, portanto, do processo. Ouvimos as recomendações que saíram como resultado desse diálogo, elas serão levadas aos chefes de Estado e de governo. Gostaria agora de saber, e tenho certeza de que todos aqui nessa sala querem saber também, como os chefes de Estado vão lidar com essas recomendações. Eles vão discutir as recomendações e definir um processo para tomarmos medidas. E esse será considerado como resultado da Rio+,20, no processo de negociação formal, ou esse será apenas um anexo sem importância que será levado para os líderes e chefes de Estado? Muito obrigado. Há uns pontos importantes aí. Um, em termos de informação sobre a dinâmica. Infelizmente, o público não pode fazer amendas nem acréscimos às recomendações. Quando votarem, estarão votando nos tópicos assim como estão na tela. Entretanto, o painel poderá trazer uma nova recomendação ou uma recomendação com acréscimo ou alterada. Portanto, se tiverem alguma necessidade premente de alteração ou acréscimo, façam-no e nós levaremos isso em consideração depois. Nós vimos que a sustentabilidade da energia contém muitas distorções. Mesmo que todos esses dez pontos pudessem ser alcançados, eu questiono muito, inclusive o dinheiro dos subsídios, se nós conseguíssemos economizar 600 bilhões de dólares para serem aplicados em energia renovável, O problema é que, no mundo, a área energética é desorganizada. Eu acho que nós precisamos de uma nova ordem energética. O setor financeiro é muito mais organizado que o setor energético. Tem o FMI, tem o Banco Central de bancos centrais. Então, a minha pergunta para os panelistas é como lograr organizar e que cada país olhe para a sua própria necessidade. Ninguém está olhando para as necessidades do planeta. Então, o problema é uma nova ordem energética que possa ajudar a implementar esses dez pontos. Então, a minha pergunta para os panelistas é exatamente isso. Como lograr isso? É uma ideia muito provocadora, eu diria. Vamos ver. Sim, você ali com a blusa azul. Português é tudo bem. Sim, com a blusa de short sleeve. Segundo agência interna. Você tem um microfone? Você tem um microfone? Alguém pode levar para aquele senhor ali, de camisa azul, de manga curta, um microfone, por favor. O mais rápido possível. Eu quero que os microfones cheguem mais rápido. Segundo a Agência Internacional de Energia, 66% das emissões de gases de efeito estufa estão concentradas no setor de energia, que agrega a produção de combustível, que agrega a produção de combustível, que agrega a produção de eletricidade e a utilização de combustíveis. Também dois terços, ou 66% da geração de eletricidade no mundo, utilizam o carvão mineral, gás natural e óleo. A fonte mais usada no mundo, e isso já foi levantado pelo professor Pinguelli, para a geração de energia elétrica, é o carvão mineral, 40% maior emissora de CO2. As emissões de gases que causam aquecimento da atmosfera, nas térmicas movidas a carvão mineral, é de 878 quilos de CO2 para cada megawatt hora de energia produzida. Ou seja, o carvão mineral emite 150 vezes mais gases de efeito estufa que as hidrelétricas, responsáveis por apenas 6 quilos de CO2 para cada megawatt hora de energia produzida. A energia das águas é a fonte de mais baixa emissão de gases de efeito estufa, dentre todas as outras conhecidas e utilizadas pela humanidade. Outro aspecto a se considerar é a intensidade de produção de energia que está fortemente concentrada nos países desenvolvidos. O consumo per capita nesses poucos países é quase quatro vezes maior que a energia consumida pelos cidadãos dos países em desenvolvimento. Assim, os países em desenvolvimento são os que necessitam ampliar a oferta de energia às suas populações. Portanto, a expansão, nesse futuro próximo, do mercado de geração de energia elétrica vai se dar nos países em desenvolvimento. As opções que garantem segurança de oferta a qualquer sistema elétrico são usinas nucleares, as termoelétricas morvidas a carvão, óleo e gás natural e as hidrelétricas. A América do Sul, África e Ásia possuem vastos potenciais hídricos não utilizados, que para nós devem ser a base da expansão dos seus sistemas elétricos. A Fiesp e a Ferjã, representando a indústria brasileira, divulgaram o documento A Desigualdade Insustentável, no qual defendemos que os recursos hídricos disponíveis no mundo devem ser amplamente aproveitados em usinas hidrelétricas. E eu gostaria de saber a opinião dos senhores, porque, evidentemente, entre esses dez pontos, há a maior parte, diz respeito aos países envolvidos, que podem economizar energia, que podem dar uso eficiente de energia, porque tem energia. A maior parte do mundo está excluída deste mercado, e aqui, exceto pelo ponto 3, ou os países vão continuar investindo em carvão, ou os países vão partir para fontes seguras de produzir e eficientes de produzir energia nos países em desenvolvimento, e, na nossa opinião, é a hidrelétricidade, que eu não vejo aqui mencionada. Obrigado. Ok. Obrigado, Sr. Calaganti, muito. Muito obrigado, Sr. Calaganti. O senhor está me ouvindo? Sim. O senhor está me ouvindo? Sim. Eu sou Tanay Setkuya. Eu sou de Istambul, presidente da Aero Solar. No que diz respeito à energia sustentável para todos como tópico, na minha opinião, é preciso, no cenário global, que possamos separar a solução do problema. Se falarmos de atuar em ambos ao mesmo tempo, é como dizer a uma criança, ao seu filho, que você pode fumar e não fumar ao mesmo tempo. É claro que as tecnologias tornam-se obsoletas. E, então, precisam ser substituídas por soluções. Desde 1970, sabemos que a primeira solução precisa de maior eficiência. Em 1980, começamos com as energias renováveis e tecnologias associadas. Então, temos que falar da solução, da única solução. 100% de solução baseada em energia renovável. Deveríamos ter uma meta. Se não tivermos essa meta, então ficaremos do lado do problema. Então, temos que decidir juntos, vamos ficar do lado da solução ou do lado do problema. Não podemos caminhar em ambas as áreas juntos. Mas sabemos também que as tecnologias obsoletas são transferidas de um local para o outro, nesse mundo global. Isso depende do crédito fornecido. Se uma coisa está obsoleta em um país, isso resultará em créditos de exportação transferidos a outros países. Em uma reunião das Nações Unidas, vemos que temos que chegar a uma conclusão. Os governos fazem o business as usual. Um país fica feliz transferindo a tecnologia obsoleta para outro país. E esse outro país fica feliz em receber essa energia, achando que é a melhor solução para eles. Porém, a dinâmica, as forças motrizes são as externalidades. Sabemos, por exemplo, que na Europa, em 1993, as externalidades foram calculadas. Então, 20 anos, estamos 20 anos de atraso. Os países de destino das tecnologias obsoletas. Se falamos de energia sustentável nessa prisão global, então temos que começar a pensar juntos. E então, não há soluções diferentes para países diferentes do ponto de vista global, nesse prisma global. Se tivermos essa fonte de investimento, 600 milhões ou o que seja, Vamos dá-lo aos países que cometeram o erro. Vamos recuperar aquilo que eles perderam para que essas tecnologias não se espalhem pelo globo todo. Senão, a recuperação será mais cara. Gostaria de dizer o seguinte, essa é a sua única oportunidade de influenciar os seus colegas nas recomendações que serão levadas pelos seus colegas para os chefes de Estado. Essa é uma oportunidade valiosíssima. Por favor, falem com base nas recomendações. Otimizem o seu tempo. Falem claramente. Falem de forma persuasiva para poderem influenciar seus colegas do painel. Temos mais um ponto a ser levantado do público.